Dessa vez foi feio Briga, ciúmes e meu coração largado pra escanteio Eu tô no desespero Liguei pra dizer que eu tô mal Ela atendeu e disse não acreditar na minha cara de pau Foi um golpe fatal Aquela dose que eu tomo coração me pede pra não desistir A única saída foi o garçom ligar pra mim Ligar pra ela e falar que eu tô no bar E que eu vou encher a cara até ela voltar Ô amigo garçom, sou homem de responsa Tô contando as moedas pra pagar a conta Ligar pra ela e falar que eu tô no bar E que eu vou encher a cara até ela voltar Ô amigo garçom, sou homem de responsa Tô contando as moedas pra pagar a conta Ela se foi, deu ruim pra mim Se não aparecer eu vou dormir aqui Ela se foi, deu ruim pra mim Se não aparecer eu vou dormir aqui Cada dose que eu bebo o coração me pede pra não desistir A única saída foi o garçom ligar pra mim Ligar pra ela e falar que eu tô no bar E que eu vou encher a cara até ela voltar Ô amigo garçom, sou homem de responsa Tô contando as moedas pra pagar a conta Ligar pra ela e falar que eu tô no bar E que eu vou encher a cara até ela voltar Ô amigo garçom, sou homem de responsa Tô contando as moedas pra pagar a conta Ela se foi, deu ruim pra mim Se não aparecer eu vou dormir aqui Ela se foi, deu ruim pra mim Se não aparecer eu vou dormir aqui Am Spin Am Spin Am Spin Obrigado.